Música Bem, estamos de volta para mais um tema do nosso assunto chamado metalografia. Vamos ver agora alguma coisa sobre estruturas típicas dos processos de fabricação. Estas estruturas que aparecem ao microscópio em função de uma peça que foi fabricada. A primeira delas é a peça quando fabricada por laminação. A laminação produz esse tipo de bobinas, chapas finas, bobinas laminadas a frio. Ela alonga os grãos, reforma os grãos alongando-os. Isto aqui promove o que se chama de encruamento da peça. A peça ganha dureza e fragilidade. Isso vai exigir, sempre que eu for aplicar isso aqui, por exemplo, para fazer chaparia de carro em automóveis, eu vou ter que recusar para amaciar esse tipo de peça. Esse tipo de estrutura, né? As bobinas são aplicadas em automóveis, geladeiras, fogões, enfim, tem uma gama de aplicações imensas no nosso dia a dia. Estruturas típicas de processos de fabricação. A segunda é o forjamento. Aqui eu estou vendo uma biela sendo forjada num molde. Ela está sendo reformada a quente, tá? Mas numa temperatura abaixo da temperatura de mudança, de transformação de ferro gama para ferro alfa, de austenita para ferreta. Então os grãos permanecem bem formados ou alongados também. Essa biela vai também necessitar um reposimento para ganhar flexibilidade, tenacidade, reduzindo sua dureza. Soldagem. Aqui vocês notem que existem duas, na foto da esquerda, duas microestruturas diferentes. Uma é do metal soldado, metal de solda, fundida, né? E outra é do material, metal de solda, metal de base. Notem que há uma transição entre os dois. Aparece aqui com maior teor de carbono que é a ZTA, zona termicamente afetada. Tudo isso aparece com muita ligidez para nós em micrografia, quando a peça é bem preparada. Vê-se até um certo grau de impureza na ZTA deste material. que vai poder, talvez, dar grandes problemas para a peça durante a sua operação, dependendo de sua aplicação. À direita está uma foto, não uma micrografia, mas uma macrografia, né? De uma junta solgada em ângulo. Notem que nessa aí, já se vê ali uma trinca imensa na zona fundida, né? E também uma diferença, grande diferença de estruturas metalúrgicas, né? Metalográficas, entre uma chapa e a outra. Uma tem maior teor de carbono, a outra tem menor teor de carbono. Olha, esse é o tipo de serviço que não deve ser feito. Isso aí, visto ao microscópio, vai nos mostrar ainda muito mais problemas do que se vê aqui. Este aqui é um exemplo de uma macrografia, onde se vê já algumas coisas sérias, que não poderiam ter sido feitas. Agora, imagine isto, visto ao microscópio. De fato, é preocupante que se faça ainda esse tipo de serviço. O inspetor não pode permitir que isso ocorra. Daí a necessidade da nossa profissão. Aqui, então, agora a fundição. Notem ali, à esquerda, uma micrografia de uma estrutura, uma estrutura bruta de fusão de um aço. O que se vê aqui são as chamadas dendritas, típicas dos materiais, dos metais, dos aços fundidos. Recomenda-se aqui, nesse caso, tratamento térmico de recosimento para dissolver, para desfazer essa estrutura e fazer dela uma estrutura mais condizente com a aplicação da peça. Nesse caso, não foi feito, porque a aplicação dela foi feita na peça à direita, que é uma válvula esfera de um grande porte em aço fundido. O corpo da válvula, todo feito dessa forma, se coloca num molde com o formato do corpo da válvula e se enche esse molde com aço fundido. Obtém-se, então, essa estrutura aqui à esquerda com pouca resistência mecânica. Essa tubulação que vai receber essa válvula não pode ter uma pressão muito alta, não pode ter trepidação, enfim, não pode sofrer esforços dos maiores para não pôr a válvula em risco. Vamos parar por aqui. Então, até a próxima aula. Música 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 Música